Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música Após os bombeiros voluntários de Itapes realizarem a verificação das sangas e arroios do município, o comandante dos bombeiros voluntários de Itapes, Alessandro Vasque, falou sobre os cuidados que se deve ter em caso de alagamentos e enchentes. Por enquanto ainda está tranquilo, a gente não precisa ter nenhum pânico, porque a chuva não foi o suficiente para alagar totalmente a nossa cidade. A nossa preocupação hoje é a chuva que está marcando para a parte da tarde e também o nível de água que deve chover em Sentinela do Sul e Serro Grande. Essa água, todo mundo sabe que o destino é a nossa cidade, então temos que ficar atentos. Geralmente as pessoas já sabem como proceder quando tem algum alagamento e quando começa a ter a enchente, principalmente na Vila Nova e Arroiteixeira. A nossa preocupação é na parte da noite, as pessoas têm que ficar atentas e possivelmente se ver o nível da água subindo, avisar as autoridades, como a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros, que imediatamente acionará a Prefeitura Municipal para tomar as devidas providências. Com essas sangas cheias, temos que tomar vários cuidados, pessoal. Como se estiver enchendo demais as sangas, que possa invadir as ruas e tomar as casas, desligar geralmente o contador da energia elétrica para não houver nenhum risco de alguma descarga elétrica em crianças e em pessoas que estão pela volta. Também temos que tomar cuidado muito com as crianças na volta das sangas. Essas crianças, às vezes, no momento de enchente, chuvas, vão para a volta das sangas. Por curiosidade, pode ocorrer algum risco de cair em um afogamento. Então temos que tomar todas as precauções possíveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto